Muito bem, apareceu então aqui já o ao vivo pra mim. Então sejam todos muito bem-vindos no nosso terceiro dia aqui da nossa novena em preparação ao Pentecostes. E eu já agradeço a presença de todas as pessoas que estão aí online com a gente, nos vendo, né, diretamente aqui da Alemanha. E hoje nós temos uma presença mais do que ilustre no nosso meio, nosso confrade, que está diretamente de Randrup, que vai ser aí a minha futura casa. Daqui a alguns meses nós vamos aí morar juntos, trabalhar juntos. Eu queria então aí, desde já, saudar aqui com muito carinho e também com muita satisfação, com muita alegria nessa noite participando da nossa novena, o padre Ricardo de Randrup. Ricardo, então se apresenta um pouquinho aí pras pessoas te conhecerem, fala quem que você é, de onde que você é, o que que você faz. Eu é que agradeço o convite por poder participar com vocês desse terceiro dia dessa novena do Espírito Santo. Como o padre Júlio disse, sou o padre Ricardo, sou brasileiro e moro aqui na Alemanha há cinco anos e moro em Randrup. Randrup é uma cidadezinha bem pequena no norte da Alemanha, onde a gente tem uma escola com 1.200 alunos. E nós nos alegramos muito que o padre Júlio, depois das férias de verão, irá para cá morar e trabalhar conosco na escola. Muito obrigado pelo convite e por poder estar participando junto com vocês. Muito bem, está aí o padre Ricardo que vai participar conosco. Eu gostaria então de passar a palavra para o Max também, fazer a sua saudação inicial, agradecendo também todas as pessoas que já estão aí ao vivo conosco. Olá minha gente, está aqui mais no ar mais uma vez o Nepomucenense, o Frater Marques. Eu gostaria já desde de agradecer a todos que estão nos assistindo agora online, como já posso aqui ver. Também a todos que estão assistindo o vídeo depois. E eu tenho percebido um retorno muito grande do pessoal da minha cidade e do pessoal que gosta da família de Uniano. Está sendo bem gratificante poder rezar aqui pela internet e sentir essa energia aí entre, tão distante, mas entre nós, quem nós estamos rezando aqui e vocês que estão rezando em casa e acompanhando a gente. Muito bem, então agora é o Frater Paulo. Oi gente, um abraço, boa tarde, pessoal do Brasil, boa noite para os meus nossos irmãos aqui na Alemanha. Que Deus continue nos abençoando neste terceiro dia da novena de Pentecostes. Eu estou muito contente de participar hoje com todos vocês. Muito bem, e hoje também, nesse domingo, é um dia muito especial, né, dia das nossas mães, né. Dia das mães, tenho certeza que tem um tanto de mãe aí nos vendo. A minha mãe também está aí vendo a gente, está lá em Ouro Branco, ligadinha aí na internet com a gente. Também tenho certeza que as nossas mães também estão aí felizes com a nossa vocação, com a nossa vida aqui na Alemanha. Nós gostaríamos também de saudar todas as mães que estão aí nos acompanhando e também que vão nos acompanhar futuramente pela gravação também aí desta novena. No final, então, nós vamos fazer homenagem pelas mães, nós vamos rezar pelas mães e também depois nós vamos aí falar o nome das nossas mães. Se tiver alguma oração, nós vamos falar isso tudo no final. Então nós vamos começar, então, aí o nosso terceiro dia da novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Muito bem. Então hoje o nosso tema é o dom do entendimento. Senhor, ontem nós falamos sobre o dom da sabedoria e hoje, então, nós vamos falar sobre o dom do entendimento. Então, como sempre, a gente começa com uma música. Então eu vou convidar você que está em casa, você que está nos acompanhando ao vivo, para você já fazer esse momento de interiorização, você já entrar aí no seu coração, pedindo as luzes do Espírito Santo, para você vivenciar tudo aquilo que nós vamos conversar hoje, rezar hoje, sobre o dom do entendimento. Então com essa música que o Frater Paulo vai iniciar para nós, você possa já entrar nesse clima de oração, nesse clima de novena, nesse terceiro dia. Eu navegarei no oceano do Espírito, E ali adorarei no oceano do Espírito, E ali adorarei no oceano do Espírito, E ali adorarei no oceano do Espírito, 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 que desce como fogo, Vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, Vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. O dom do entendimento é uma luz que o Espírito Santo dá para penetrar nas verdades da fé. O dom do entendimento permite nos penetrar nas verdades da fé e entender o sentido e a linguagem das Sagradas Escrituras. Data-se de um dom que nos permite ir além do quase cultural divisão que hoje fazemos entre a fé e a razão. Na verdade, elas não se contradizem. Pelo dom do entendimento, somos capazes de pensar não só com o intelecto, Mas envolvendo todas as nossas capacidades, também a afetividade, para entendermos bem o mundo, os outros e Deus. Assim, podemos ser mais simples diante de Deus, mais humildes diante de nós mesmos, e mais tolerantes com os outros. Então, nesse momento, nós vamos ouvir um trecho da Palavra de Deus, que o Padre Ricardo vai conduzir para nós. Isso, nós vamos ouvir agora, então, um trecho da Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, os versículos de 10 a 16. Irmãos e irmãs, como está escrito, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram. O coração do homem não pressentiu. Isso Deus preparou para aqueles que o amam. A nós, porém, Deus o revelou por meio do Espírito. Pois o Espírito tudo penetra, até as profundidades de Deus. Quem, de entre os homens, conhece o que há no homem, se não o Espírito do homem que nele habita? Assim também, as coisas que são de Deus, ninguém as conhece, a não ser o Espírito de Deus. Quanto a nós, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para podermos conhecer os dons da graça de Deus. E deles, não falamos com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito inspira. Falando de realidades espirituais, em termos espirituais, o homem terreno não aceita o que vem do Espírito de Deus, pois é uma loucura para ele. Não o pode compreender, pois só de modo espiritual pode ser avaliado. Pelo contrário, o homem espiritual julga todas as coisas e a ele ninguém o pode julgar. Pois quem conheceu o pensamento do Senhor para poder instruí-lo, mas nós temos o pensamento de Cristo. Muito bem, nós vamos então fazer a nossa leitura de Oniana, que também é uma parte da reflexão dessa palavra. O nosso fundador tem a dizer aí para cada um de nós, o Frater Max, que vai nos conduzir. Escreve o Padre Deon. O dom do entendimento é uma luz que o Espírito Santo dá para penetrar intimamente as verdades da fé. E essa penetração, diz São Tomás de Aquino, Deve fazer conceber uma verdadeira ideia e uma estima justa no fim último e de tudo o que a ele se refere. O objeto da nossa fé é Deus e os seus mistérios. Com a nossa vida em Deus e as nossas relações sobrenaturais com o próximo. O que a fé fez simplesmente acreditar, o dom do entendimento não o faz penetrar mais claramente. Aqueles cujo ofício é instruir os outros, os pregadores, os diretores, devem estar cheios deste dom. É particularmente necessário para bem entendermos o sentido da escritura sagrada e as suas figuras alegóricas. São Jerônimo teve o dom do entendimento, particularmente para o sentido literal. São Gregório para o sentido moral. Santo Ambrósio e Santo Agostinho para o sentido alegórico. São Bernardo, pela grande pureza do seu coração, saboreava o sentido moral mais elevado, o sentido místico da escritura. Entremos nas disposições dos santos para lermos com fruto a sagrada escritura. Muito bem, então nós vamos fazer o nosso momento de partilha, como a gente sempre faz aqui nesse momento. E esse dom do entendimento, no meu ver aqui, é um dom muito importante, né? Porque se você não entende as coisas, você não consegue adentrar aí em um tanto de coisa que acontece na nossa vida. E olha para você ver que interessante na introdução, o que me chamou mais a atenção, esses textos que nós lemos aqui, é que o dom do entendimento nos ajuda a sermos simples diante de Deus, simples. Porque, às vezes, nós somos complicados diante de Deus, né? E aqui está falando muito sobre a luz de entender a escritura, e muitos de nós aqui, às vezes, você que está aí nos assistindo ao vivo, às vezes é complicado, né, você interpretar a palavra de Deus, por mais que você estude, 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 mas às vezes na prática, na pastoral, junto com o povo, as coisas caminham de uma forma totalmente diferente do que a gente estuda. Então, Deus é simples, Deus não é complicado, nós temos que entender isso, e às vezes é difícil, às vezes as pessoas acham que Deus é muito complicado. Sermos mais humildes diante de nós mesmos, né, mais humildes diante das nossas limitações, do nosso fracasso, sermos mais pacientes conosco mesmo, entender o tempo e o momento, isso é complicado também. E também sermos mais tolerantes com os outros. Isso daí eu acho que o dia hoje das mães, né, hoje a gente lembra muito de família, e o dom do entendimento, falando sobre tolerância com os outros, isso daí é muito bonito. Hoje nós vivemos num mundo intolerante, né, nós que vivemos aqui na Europa, a gente vê que a gente vive hoje num mundo intolerante, né, onde que tem aí, surgiu a notícia hoje de sequestros na Espanha. E vivemos hoje num mundo intolerante, né, hoje um mundo que cada um acha que o entendimento é si próprio, e a gente se perde aí nesse dom do entendimento. Eu não sei o que o padre Ricardo acha disso tudo. Ricardo, o que você acha, tem uma ideia sobre isso, sobre esse dom do entendimento? O que te chamou mais a atenção nessa palavra de Deus hoje, nessa noite? Então, sabe, uma coisa que me chama muito a atenção e que me faz pensar muito quando o tema é esse, como de hoje o dom do entendimento, porque a gente sempre se pega na seguinte situação, de querer entender o outro, de querer entender uma situação externa, de querer entender a Sagrada Escritura, de querer entender os planos de Deus, de querer entender tudo o que está acontecendo. Mas, pra mim, muito pessoalmente, tem um passo que vem antes disso tudo, que é o fato de nos entendermos. Eu preciso me entender primeiro. Eu preciso me entender, me aceitar como pessoa, entender o que eu quero, entender o que eu penso. E eu acredito, a partir até da minha experiência de vida, é que a partir do momento que eu me entendo comigo mesmo, então as coisas ficam mais simples, como você disse, como a gente ouviu na introdução. Aí as coisas ficam mais simples. Se eu me entendo comigo mesmo no primeiro momento, se eu estou bem comigo mesmo a partir do meu entendimento, então eu entendo melhor o que o outro pensa, eu sou capaz de entender melhor o que está acontecendo no mundo, eu sou capaz de entender, de enxergar e de aceitar o plano que Deus tem projetado e planejado pra mim, pra minha vida. Porque, como você disse, né, eu não quero repetir tudo o que você disse, mas se a gente for parar pra pensar em tudo o que acontece, ou tudo o que está acontecendo no mundo, e tantas coisas que, com certeza, não passam junto com aquilo que é o entendimento de Deus para o mundo, para a sociedade, para o ser humano, aí fica dificílimo de entender. Então, pra mim, passa muito por aí, a partir dessa palavra que nós acabamos de ouvir, da palavra de Deus, dessa palavra, dessa leitura deoniana, pra mim, passa muito por isso, por esse caminho. Dificilmente nós conseguimos entender o que acontece fora, dificilmente nós entramos em contato com esse entendimento exterior, porque num primeiro momento nós não nos ocupamos com entendimento pessoal, com aquilo que acontece comigo, com aquilo que eu sou, quem eu sou, o que eu faço. Então, pra mim, esse é o primeiro passo de tudo, entrar em contato comigo mesmo, me entender, me descobrir, me aceitar, pra conseguir entender essas coisas externas que acontecem e que muitas vezes nós, de fato, não entendemos. Muito bem. Eu também fiquei pensando, como o Ricardo, como o Júlio, na palavra entendimento. No nosso texto, ouvido, lido, nós percebemos frases como, por exemplo, o dom do entendimento é uma luz do Espírito. Ou o Padre Almesmo diz que o entendimento faz a gente aprofundar na fé. Um aspecto muito bonito, mas no nosso dia a dia, eu acho que a gente usa essa palavra entendimento de uma outra maneira. O que eu quero dizer quando eu falo, você me entendeu? Estou sendo entendido? Ninguém me entende. O que a maioria da juventude de hoje fala é isso. Ninguém me entende. O que eu quero dizer quando eu me expresso dessa maneira? Hoje, no Dia das Mães, eu acho que é a maior entendedora de todas é uma mãe. Apesar de o mundo, às vezes, não nos entender, o nosso superior não nos entender, o nosso confrade não nos entender, aí a mãe nos entende. Rapidinho, está no Skype, conversa com a mãe, não importa qual seja o tema, a mãe vai te entender. Eu sei uma mãe de um drogado, uma mãe de um alcoólico, o filho faz a maior bagunça, mas a mãe está sempre ali. A famosa expressão, o coração de mãe se vale nas nossas mães. E eu acho muito importante nós trazermos esse estudo espiritual. Eu sinto que, como Deus também nos entende, o aspecto espiritual, que nós estamos aqui abordando, ele passa pela matéria humana. Nós sentimos a presença do entendimento de Deus também no coração da nossa mãe. Quando você pode falar qualquer coisa para ela, se tem coisas terríveis, a sua mãe vai te dar simplesmente um abraço, e vai te acolher, e vai te entender. E quando você disser que o mundo não te entende, você tem que fazer uma vírgula aí, botar assim, a minha mãe não entende. Na maioria dos casos é assim. A mãe sempre vai entender. Muito bem. Que bonito, né? Será que é o Paulo? É bom ouvir, é bom ouvir dizer assim, nossa, que bom que nós estamos reunidos para entender a vontade de Deus nas nossas vidas. Bom, no primeiro dia nós meditamos sobre a docilidade, a graça de ser conduzido, a graça de permitir que Deus, com a sua mão amorosa, conduza os nossos dias, através de um espírito dócil, que o próprio Espírito Santo nos concede. depois, no segundo dia nós meditamos a sabedoria, e por fim, agora, no terceiro dia, o dom do entendimento. O dom do entendimento, eu vejo como quando eu preciso entender alguma coisa, e eu fico procurando, 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 observar a situação, e quando a gente entende aquilo, quando eu entendo, gera uma alegria, porque houve uma compreensão da situação. E na nossa vida, nós precisamos muito do dom do entendimento, porque as situações, elas estão ao nosso redor, situações difíceis, situações complicadas, muitas vezes de doença, muitas vezes de... na vida comunitária, mas também situações de alegria, como eu devo entender, como eu devo compreender o domingo, o sábado, a semana, como eu devo viver os meus dias, como eu devo viver o inverno, o verão, o outono, como eu devo viver a situação ao meu redor, como eu preciso compreender e entender também o meu irmão. Eles falaram dessa direção do entender-se, que é muito importante. E quando nós nos entendemos, quando nós compreendemos aquilo que se passa dentro de nós, nós temos um olhar de misericórdia para o irmão. Porque quando o irmão erra, quando o irmão se alegra, o que ele faz, a gente pode se enxergar nele e ter uma atitude de misericórdia, de acolhimento. que Deus, na sua infinita misericórdia, nos conceda o dom do entendimento. Muito bem. Outro aspecto também que eu estava pensando aqui na partilha nossa, sobre o entendimento aqui, eu estava percebendo que a gente não entende tudo mesmo. Nós não entendemos tudo. Eu não entendo tudo o que acontece na fé, eu não consigo entender tudo o que acontece na minha vocação. Por exemplo, quando você olha para a vida de um padre, tudo o que um padre faz, ele consagra no altar ali, transforma as espécies eucarísticas. A gente não consegue entender aquilo. Às vezes a gente não consegue entender a nossa vocação, mas a gente acredita. A gente acredita no mistério. Acredita que tem algo superior, algo a mais, né? Então nem tudo a gente consegue entender a nossa fé, mas a gente acredita, a gente se joga, a gente se abandona, a gente acredita que tem algo a mais junto daquilo que a gente vê, né? E também a realidade que nos cerca, a realidade que eu vejo, que eu toco, que eu sinto, é uma realidade que não me completa. Então, eu preciso de algo que eu não vejo, que eu não sinto, algo que me completa e algo que aí eu vou ver isso futuramente. Hoje, por exemplo, no Brasil, se celebra hoje a festa da ascensão do Senhor. E o que é essa festa da ascensão, nesse dom do entendimento? Hoje, a primeira leitura, que eu estava meditando hoje no Teoses, os discípulos ficaram com os olhos para o céu, sem entender nada. Aí veio um anjo e disse, olha, homens de Jerusalém, não fiquem olhando aí para o céu. Esse Jesus, no qual vocês estão vendo que subiu, ele voltará um dia. Então, vamos tocar a vida, continua a sua vida, vamos aí no feijão com arroz, no dia a dia, sem entender mesmo, procurando entender, um dia ele vai voltar e vai explicar tudo para vocês. Mas vamos continuar a vida. Hoje, a primeira leitura diz sobre isso, né? E como o Ricardo leu aqui, né? Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o coração do homem não pressentiu, isso Deus preparou para aqueles que o amam, né? Às vezes, o amar não é entender tudo, mas o amar, às vezes, se jogar, né? Deus, ele não pediu para entender ninguém. Eu não sei se vocês já viram isso na Bíblia. Eu nunca vi isso na Bíblia, Deus pedindo para entender, Deus pediu para amar. Mesmo assim, sem entender. Eu não sei o que o Ricardo acha disso, eu não sei o que vocês acham dessa parte também aí que nós estamos comentando. Não, sabe? Eu, vocês falando isso, eu ouvindo vocês falando, eu fiquei pensando numa coisa assim, o exemplo que o Max deu, né? Da relação, por exemplo, da mãe com o filho. Muitas vezes, inclusive, não é preciso dizer nada. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, um filho não precisa dizer nada. A mãe simplesmente entende o que está acontecendo. Mas por que acontece esse entendimento? Mesmo que nada seja dito. Porque existe uma relação pessoal muito forte. Com isso, o que eu quero dizer? Eu quero dizer, trazendo para isso que nós estamos fazendo, essa novena de Pentecostes, nos preparando para essa festa do Espírito Santo, acredito também, até a partir da minha experiência pessoal, que nós precisamos, talvez, de uma forma diferente, mas na mesma intensidade, nos relacionarmos com a pessoa do Espírito Santo. trazendo muito para o espiritual agora, uma vez em que, entre nós e a pessoa do Espírito Santo, existe uma sintonia, a partir do momento em que nós experimentamos na nossa vida a pessoa do Espírito Santo, eu acredito que, de fato, nós compreendemos, que nós entendemos aquilo que precisa ser entendido. E, como você mesmo disse, existem algumas coisas, principalmente no campo da fé, no campo religioso, que não existe uma explicação lógica, porque a fé não é lógica. a questão de acreditar, de fé, não passa só pela questão da razão. Claro que passa também, mas não só. Mas por isso que eu acho que isso é muito importante, que a gente tenha essa base espiritual, essa relação profunda com a pessoa do Espírito Santo. Porque, mesmo aquilo que a gente não for capaz de entender, nós iremos aceitar. E, para mim, aqui está um dos grandes desafios do cristianismo. Aceitar aquilo que a gente, mesmo, muitas vezes, não compreende, não entende. Muito bem. Max, tem alguma coisa a mais? Eu só queria acrescentar, o nosso tema é o dom do Espírito Santo. E a palavra dom já diz muita coisa. É uma coisa dada a Deus, que é dada por Deus a nós, que está em nós, que nós, no decorrer da nossa existência, devemos desenvolver e voltarmos a esse primeiro amor, que nos amou primeiro, que é o amor de Deus. E esse entendimento, ou essa sintonia, vai melhorando. A partir daquele momento que eu vou rezando, que eu vou tendo mais contato com a palavra de Deus, como o Padreão dizia, os santos que fizeram diversas experiências, tudo no entendimento, mas uma de uma maneira alegórica, ou outra de uma maneira mais racional, independente de qual afinidade que você está nos ouvindo, deixar ela mais aguçada, aperfeiçoar, e colocar esse entendimento de Deus, esse dom que já está em nós, para funcionar. E aí, sim, aos poucos, chegando a esse Deus, ou esse entendimento de Deus, em Deus que é amor. Muito bem. Paulo? Eu gostaria só de reforçar o que o Ricardo falou, e pedir a graça de Deus para que nós possamos ter essa relação com o Espírito Santo no nosso dia a dia, onde nós estamos. Muitas vezes, nós não temos tempo para parar, ir para uma capela, encontrar um lugar, mas a própria palavra de Deus diz que nós somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Que nós possamos, em muitos momentos do nosso dia, parar e dizer vem Espírito Santo, me conceda o dom no entendimento, a fim de que eu consiga me entender, entender as pessoas, e entender todas as situações que estão ao meu redor, sejam elas espirituais ou materiais. Muito bem, isso aí. Então, a palavra ouvida, vai ter uma música agora, nesse momento, para nós? Max? Eu acho que a gente poderia cantar uma música depois, nós no finalzinho. Então, tá bom, a gente canta no finalzinho. Então, a palavra, ouvida, meditada, suscita no nosso coração as nossas preces. Então, nós vamos, então, pedir ao Senhor que suscite aí também no nosso coração preces e que Ele possa atendê-las. É claro que Ele tem essa capacidade de atender todas as nossas preces segundo aí o Seu poder, né? Quem vai conduzir para nós aí é o Frater Paulo. Vamos lá, né? Que nós possamos pedir a Deus, porque Ele mesmo disse pedir e recebereis. Irmãos e irmãs, abramos o coração ao Espírito que desce sobre a igreja para que nos ensine a viver com Jesus ressuscitado e nos encha dos seus dons, particularmente do entendimento. Oremos e digamos, ouvir, Senhor, o vosso povo. Pela igreja, presente em toda a terra, para que proclame as maravilhas do amor de Deus em todas as línguas e culturas do universo, oremos, irmãos. Ouvir, Senhor, o vosso povo. Por todos aqueles que invocam a Deus Pai e recebem em seus corações os dons do Espírito Santo, para serem testemunhas vivas do Evangelho, oremos, irmãos. Ouvir, Senhor, o vosso povo. Pelos que receberam com particular abundância o dom do entendimento, para que o ponham ao serviço dos outros, para o bem da igreja e da humanidade, oremos, irmãos. Ouvir, Senhor, o vosso povo. Por cada homem que faz o bem e ama a justiça, que luta e sofre pela liberdade e pela paz. Para que o Espírito Santo torne mais firme a sua esperança, oremos, irmãos. Ouvir, Senhor, o vosso povo. Pelos jovens e pelas jovens que amam a virgindade, para que, animados pelo Espírito Santo, sejam testemunhos do reino, oremos, irmãos. Ouvir, Senhor, o vosso povo. Agora, neste momento, que nós possamos espontaneamente colocar as nossas preces no coração de Deus. Eu quero rezar pelos doentes que estão em nossas famílias, rezar pelos doentes que conhecemos, pelas pessoas idosas. gostaria de rezar por todas as crianças da minha família, pela família de cada um dos que acompanham essa novena. Oremos, irmãos. Ouve, Senhor, o vosso povo. Eu também queria aproveitar a data comemorativa de hoje para rezar por todas as mães, principalmente pelas nossas mães, para que elas continuem sendo guiadas, iluminadas pelo Espírito Santo, nessa tarefa tão desafiadora. Eu acho que ser mãe é um grande desafio nos dias de hoje. Então, para que auxiliadas e ajudadas pela força e pela luz do Espírito Santo, elas continuem desenvolvendo o papel delas de mães, oremos, irmãos. Ouve, Senhor, o vosso povo. Eu gostaria também de fazer uma prece aqui por todas as mães que estão no leito de hospitais, por todas as mães que passam por uma crise financeira e, ao mesmo tempo, não conseguem arrumar um emprego para sustentar sua família, por todas as mães que sofrem com problema de álcool na família, ou o marido que bebe, ou os filhos que bebem muito e acabam quebrando tudo, gastando tudo o que tem com o vício. Para essas mães, oremos, irmãos. Ouve, Senhor, o vosso povo. Gostaria também nesse dia de fazer aí, reforçar as preces pelas nossas mães e também hoje as pessoas que celebram o dom da vida, hoje, aqui na nossa casa, o nosso confrade, o padre Levi, que muitos do Brasil, principalmente formiga, as pessoas conhecem e que hoje também se eleva seu aniversário. Também aproveitando, rezando pelo aniversário da Renata, que também está aí ao vivo conosco, nos acompanhando, que ela seja abençoada por Deus e também o Levi. E por todas as pessoas aí que pedem as nossas orações, são inúmeras pessoas aqui também no nosso, no nossa novena, muitas pessoas pedindo orações, muitas pessoas comentando aqui e depois também as pessoas que vão ouvir essa gravação, vão ver essa gravação, eu rezo também por todas as pessoas que pedem as nossas orações aqui na nossa novena. Oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Nós vamos então encerrar esse momento de prece rezando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E pedimos então a intercessão poderosa de Nossa Senhora também, nesse mês de Maria, nesse mês de Maio, que a nossa querida Mãezinha do Céu interceda por todas as mães e também por todas as pessoas que estão acompanhando a nossa novena. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Senhor, tenho imensa necessidade do dom do entendimento. Peço ao coração de Jesus, que é a sua fonte, e peço a Maria, que é o seu canal. Ajudai-me a dispor-me para o receber, vivendo na pureza de coração, no recolhimento, na oração e na união a nosso Senhor. Amém. Amém. Então nós vamos cantar agora, nesse clima de final, e eu vou convidar você para você colocar a sua intenção mais uma vez com essa música. Talvez você esteja fazendo essa novena para alguém, dedicando para alguém, para você mesmo. Então é o momento de você colocar a sua intenção nessa novena e também ser conduzido pelo Espírito Santo, que o dom do entendimento chegue no teu coração e na tua alma, aí também através dessa música. Eu vou cantar uma música aqui, eu acho que ela não é muito conhecida, ela sintetiza muito o dia de hoje, ela fala de mãe, ela fala de Jesus, Espírito Santo implicitamente. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar e o meu coração se põe a cantar pra virgem de Nazaré. menina que Deus amou e escondeu pra mãe de Jesus o filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus De fato, uma música desconhecida, né? Pouca gente conhece de fato, principalmente no Brasil, tenho certeza que as pessoas não conhecem essa música. Muito bem, muito bem colocada, muito bem mesmo. Então nós vamos então aí dar a benção, vou convidar o padre Ricardo também que me ajude a abençoar a esse povo aí que está nos vendo nesse momento também, que verá futuramente essa gravação. muita gente faz depois a novena conosco, né? Então, já que nós temos então a graça de termos dois sacerdotes, dois padres, pedir ao Senhor então que também conserve no coração a vocação do Paulo e a vocação do Max, né? Que futuramente também vão ser padres. O Senhor então abençoe esse povo aí que nos acompanha e que a gente está com muita saudade, sempre nós temos muita saudade e é um momento especial de nós estarmos aqui e as pessoas nos verem também e rezarem conosco. Isso também aí é muito bom. Então, Ricardo, me ajude a te abençoar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. que o Senhor Deus Todo-Poderoso pela intercessão poderosa de Nossa Senhora nessa noite e nesse mesmo Mariano desça sobre cada um de vocês que aqui estão nos ouvindo, nos assistindo a bênção de Deus Todo-Poderoso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém! Então, muito bem, né? Muito obrigado. Muito obrigado a todas as pessoas que participaram aqui conosco. Muito obrigado mesmo a essa noite assim maravilhosa. Foi um show aí muito bem. Também me senti muito bem aí. Muito obrigado mesmo de coração a todas as pessoas. Muito obrigado aos meus confrades também que partilham esse momento aí conosco. Ricardo, deixa a sua despedida aí para todo mundo. Então, gostaria de agradecer a oportunidade, o convite que vocês me fizeram por estar participando com vocês. É muito bom mesmo. Fiquei muito contente de verdade. e como é uma novena, nós estamos só no terceiro dia, isso quer dizer que tem mais seis pela frente. Quem sabe se eu for convidado de novo, eu participo com gosto desse momento que eu recebi. Claro, Sandrinho. Estou me convidando, estou me convidando. Quando você não for esse evento. Olha, eu acho que a nossa audiência dobrou com o Ricardo aqui. Dobrou, Ricardo. Nossa, que chique. Que chique. Que chique. Assim eu fico envergonhado. Legal, legal. Max, deixa o seu abraço então aí. Hoje eu não vou mandar abraço para toda como você não, mas está sendo muito bacana fazer essa experiência agora pela internet. Mais uma vez o meu obrigado. Hoje, também de maneira especial, obrigado ao padre Ricardo pelas palavras, pelo acompanhamento e por tudo que vai vir ainda. Com certeza vamos conseguir mais alguns dias para que o Ricardo possa continuar participando com a gente. Você que ouviu, você que vai ouvir também depois da gravação, muito obrigado. e eu te desejo bem. Né, Paulo? Essa frase é minha. Essa frase é minha. É um pegando a frase do outro. Eu agradeço também que o Ricardo participou com a gente. Acho que ele traz um... algo bom. Um plus. Eu esperei nessa palavra. Plus, eu esperei. Pronto. Então, ele traz esse momento foi bom, está sendo bom. Um abraço para a minha família, pelos que assistiram, pelos que vão assistir ainda. Um abraço. Um abraço para Lourdes de Brusques, Santa Catarina. e um abraço para quem está nos assinando. Nossa, quantos abraços, né, gente? Muito obrigado. E eu também não posso esquecer também, colocado no meu Facebook lá, não posso esquecer, mandar um abraço para a Tereza de Formiga que está acompanhando, né, Tereza. Ela fez aí uma cirurgia, está aí aí se recuperando ainda. Um abraço para a Tereza, que é a mãe da Renata que está fazendo aniversário. hoje eu já citei aqui já no começo, né? E também a minha mãe que também está assistindo também. Um abraço, então, aí para todas as pessoas. Quem mais é um abraço? Alguém? É, vocês conhecem a Silvia Maria Araújo Santos? Ela mandou uma mensagem para nós aqui, que Nossa Senhora e o Espírito Santo continuem iluminando todos vocês nessa linda missão. Um abraço também para a Silvia Maria Araújo Santos. Muito bom, muito bom. Eu vou mandar um abraço para minha mãe que estava ligando na hora que eu estava no programa. Um abraço, um abraço, mãe, tudo de bom, eu te amo. Muito bom, isso aí. Então, beleza, então vamos encerrando então por hoje. Encerrando por hoje. Então, tá bom, tchau, então, aí para todas as pessoas, fiquem com Deus, um abraço, até amanhã, se Deus quiser, e com o Ricardo novamente então, hein. Tudo de bom, até amanhã, se Deus quiser.